A Copa do Mundo FIFA de 1978 foi a décima primeira da competição, e mais uma vez a Holanda entrou como uma das favoritas. Após ser a grande sensação na Copa anterior, quando impressionou o mundo da bola com seu futebol total, os holandeses, mesmo com baixas importantes, mantiveram a base e novamente chegou à final. Seu grande craque, Johan Cruyffi, por questões políticas, recusou ir a essa edição e fez muito falta, na grande final, foi derrotada pela Argentina, que conquistou seu primeiro título. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal, vamos ao antes e depois. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no e inscreva-se no canal. Sejam bem-vindos ao Lendas do Esporte, peço por seu apoio, deixe seu like e inscreva-se no e inscreva-se no canal.